Entretanto faz a quarta falta e vai para o banco, é substituído por Shannon Evans. Depois de dois grandes lançamentos, esta quarta falta a vir na pior altura possível para Jeremiah Hill e na pior altura possível para o Betis. Salto para Eulis Baez, lá vem Shannon Evans, onde está de regresso à partida. Salto para Eulis, a bola a rodar mais uma vez bem pelo perintro, desta vez a não encontrarem o jogador livre. Ataque ao sexto de Evans para mais dois, nono ponto para Shannon Evans, que apesar de não estar a 100% e aos poucos e poucos vai se aproximando dos seus números, ainda está longe dos seus números habituais, ele tem mais de 21 pontos de média nestas sete primeiras jornadas, 21.3 por jogo. De longe o melhor marcador da equipa, o segundo melhor marcador é o B.J. Johnson com 13.9. Mas aos poucos e poucos, se continuar assim, Shannon Evans poderá não terminar, muito longe da sua média habitual. Já está quase a meio da sua média. Mas dizíamos a propósito das ausências que Volodymyr Gerun, o posto ucraniano, ainda não jogou nesta partida. É o que é um dos jogadores habituais na rotação do Betis. Mas não sabemos se estará com alguma limitação física também, mas a verdade é que ainda não foi utilizado por Luís Casemiro ou se simplesmente é uma opção técnica e tática e se Luís Casemiro terá preferido outra rotação na sua equipa. Para já os dois jogadores que ainda não foram utilizados do lado do Betis são Pepe Posas e Volodymyr Gerun. O Betis, o Betis e o Salmo Curis, bem como a Marcila, têm sido os três jogadores da rotação interior. O empate é 55. A Marcila não lhe avança livre para tentar conseguir desfazer esse empate. Olha o segundo ressalto para Mekovulo. Jéssup saída bloqueada para mais um triplo. Justinian Jéssup. Ações de bola. São 21 pontos de valorização para Salmo Curis. Marcila fazer falta sobre Simanich. Nota clara de Sila. E o Salmo Curis, ele que chegou aqui ao Betis como reforço temporário na pré-temporada em virtude da lesão de Yannick Mezosa, também de Elis Baez na altura. Luís Casemiro tinha vários jogadores de interiores lesionados. O Salmo Curis foi contratado temporariamente para preencher a rotação interior, mas conquistar um lugar na equipa e a renovar para o resto da temporada e a conquistar um lugar, não só um lugar na equipa, como um lugar importante, um lugar da rotação e um lugar como um jogador que está a contribuir e bastante para este Betis. Shannon Evans hoje não tem contribuído tanto como habitualmente. Falha mais um triplo, mas mais um ressalto ofensivo. Lá vem mais um ataque ao sexto de Evans. É bem contestado por Mecovulo. Mas recuperação defensiva lenta de Evans, mas primeiro o B.J. Johnson e depois a Marcela a conseguir antecipar primeiro o lançamento, depois o passe e a Marcela a conseguir mesmo o roubo de bola. B.J. Johnson do canto falha. Desta vez não há ressalto ofensivo. Segura aquela bola, Santi Usta. Agora aguarda pelos segundos finais para atacar. Segundos finais, mas atrapalha-se no drivo. Roubo de bola, 3 contra 1. A Marcela a falhar o lançamento debaixo do sexto. B.J. Johnson mais uma vez do canto. Falha outra vez. E Santi Usta. Não foi por muito que falhou este gol. E apenas 1 em 6 em lançamentos de 3, 2 em 5 em lançamentos de 2. Portanto, o Evans tem tentado os seus lançamentos, mas não tem tido a mesma eficácia. Não tem tido a eficácia habitual. Ataca ao sexto de Santi Usta. Falta de Svetkovic. Sim, Manich ainda conseguiu chegar a este lançamento de El Luís Baez. E com dois pontos de diferença, está tudo em aberto para este quarto período. Tudo em aberto para esta partida. Uma partida onde Betis e Zaragoza tentam fugir à zona de despromoção. Neste momento o Betis está nessa zona. É o décimo sexto com 1,6. Betis, Zaragoza e Vax e Manresa chegam a esta jornada 8 com o mesmo recorde. São as três equipas que estão no fundo da tabela com apenas uma vitória até ao momento. Mas, em virtude dos critérios de desempate e da diferença de pontos marcados e pontos sofridos. O Zaragoza é décimo sexto e o Betis é décimo sétimo. Enquanto isso, Justinian Jessup continua a meter a bola no sexto de muito longe. Hoje, a sua especialidade é um atirador e vai com cinco triplos marcados hoje. Triplo que coloca o Zaragoza na frente do marcador. Jéssup com este triplo há pouco passa a ser o melhor marcador da sua equipa. Quinze pontos, ultrapassa os quatorze de Ponitka. Aqui o triplo de Jessup, cinco em seto. Setenta e um por cento dos absurdos. Setenta e um por cento para Jessup. Dois contra um sobre Jessup. A bola a rodar até o lado contrário. Simanich e Justa tentam ali encontrar espaço. Justa encontra Jessup no canto, mas agora saiu muito mal. Justa fazer o passo sem ser para o lado contrário para Jessup. O Jessup ficou espaço, mas o lançamento não saiu nada bem. Aquele que tem estado com a pontaria tão afinada. Tínhamos acabado de o elogiar. Mas este saiu bem, bem ao lado. Bola presa. A bola é para o Zaragoza. Naquela regra da posse de bola alternada. Esta a pertencer ao Zaragoza. A Vigarcia para a Santi Justa. Mais um triplo. E são cinco de vantagem para o Zaragoza. Santi Justa também bastante acertado no tiro exterior. Três em quatro. Terceiro triplo para a Justa. Evans volta a falhar agora da meia distância. Santi Justa é mais um jogador do Zaragoza a chegar à dezena de pontos. A ultrapassar a dezena de pontos. O terceiro jogador do Zaragoza depois do Jessup Iponica. Onze pontos para Santi Justa. E a falta sobre Mekovulo. Este triplo há pouco de Justa. A assistência foi de Javier Garcia. Segunda assistência para o Espanhol. Como já tivemos a oportunidade de dizer. Estamos a transmitir toda a oitava jornada desta Liga Espanhola de Basquetebol. Vamos transmitir entre hoje e amanhã todos os encontros da jornada. Decorre aqui no pavilhão dos desportos de São Paulo. Este Betis Zaragoza está a decorrer em simultâneo o Obradoiro Unicarra. Estamos no terceiro período desse Obradoiro Unicarra. A vantagem para já é para a equipa da casa. 62.50. Daqui a pouco a partir das 19h45 e também a partir das 19h45 vamos ter o Girona Gran Canária. E amanhã, depois amanhã, continua a transmissão completa desta oitava jornada. Temos às 11h30 o Real Madrid-Múrcia. Às 11h30 também o Bilbao Basket com o Fuen Labrada. Depois às 16h o Baxi Manresa frente ao Pascónia. Às 17h30 o Juventude Badalona-Barcelona. O Derby Catalão também um encontro escaldante e imperdível. E para finalizar esta oitava jornada, a partir das 19h, temos o Granada frente ao Preogã. Por aqui a vantagem continua a ser do Zaragoza. Cinco pontos de vantagem. Tenta reduzir Almazane, mas falha o triplo. 14 triplos para o Betis, 13 triplos para o Zaragoza. Boas porcentagens. Ambas as equipas têm estado a lançar muito e bem na linha de três. Necovulo a trabalhar a posto baixo. Roda e marca mais dois. Máxima vantagem na partida para a equipa do Zaragoza. Sete pontos de vantagem. O Betis já teve oito de vantagem na primeira parte. Shannon Evans a reduzir. Doze pontos para Evans. Vimos ali no banco de suplentes. Volodymyr Geron continua sem entrar na partida. Até agora dez jogadores utilizados do lado do Betis. Poderá ser a opção técnica. Poderá não haver nada de errado com o Geron. Poderá ter apenas caído na votação, eventualmente. Poderá ter apertado mais a votação. Luís Casimiro. Até ao momento dez jogadores utilizados. Posas e Geron ainda não foram utilizados na partida. Não só do Zaragoza como da partida. Uma máxima vantagem que qualquer uma das equipas dispôs nesta partida. E só isso é indicador do equilíbrio que tem reinado nesta partida. Nove pontos. Portanto, ainda nenhuma equipa teve uma vantagem na casa das dezenas em toda a partida. A partida tem sido bastante equilibrada. O Zaragoza agora a desequilibrar a partida nesta fase final. E as coisas a complicarem-se para o Betis que com 4.40 para jogar. Vamos ver se consegue ainda recuperar e ir buscar este encontro. Já as coisas estão complicadas para a equipa da casa. Bola em salto puros. Ali a poste médio. Bertans a receber à mão. Tenta encontrar espaço para lançar. Para a troca defensiva. Vai para o triplo Bertans. E depois é o Lisbáez. Pisa a linha de fundo, aparentemente. Portanto, mais um ataque não conquistado para o Betis. Que tem apenas 3 pontos marcados neste quarto período. O Betis a escolher a pior altura possível para deixar de marcar pontos. Eles marcaram 22 no primeiro período, 20 no segundo, 20 no terceiro e agora apenas 3 pontos marcados. Já há mais de 5 minutos jogados neste quarto período. E o Betis a não conseguir produzir ofensivamente. Do outro lado, o Zaragoza tem 14 pontos marcados. Portanto, continua a produzir bem. E agora a dar espaço a Santi Lúcia. Desta vez, o espanhol a desperdiçar. Nova oportunidade. E esta vez a ameaçar o lançamento. A entrar em drible, a atacar o sexto. E são 11 de vantagem. Primeira vantagem na casa das dezenas da partida. Luís Casemiro para o encontro para falar com os seus jogadores. Luís Casemiro para o encontro para o encontro. Luís Casemiro pedia mais dureza, mais agressividade na defesa. E dizia aos seus jogadores que ainda têm tempo, ainda há tempo para recuperar. Obviamente que Luís Casemiro tem de fazer os seus jogadores acreditar que é possível ainda a reviravolta. Mas a verdade é que já não resta muito tempo ao Betis para o conseguir. E as coisas são complicadas para a equipa da casa. Que de facto não só não tem conseguido marcar pontos neste quarto período, como tem permitido muitos pontos ao Zaragoza. E muitas facilidades na defesa. Aí está mais um turnover para Jeremiah Hill. Mais um ataque não concretizado para o Betis. E do outro lado tem permitido, tem dado muito espaço. Ora no perímetro, ora no interior. Aí está mais uma jogada dessas. Mais um exemplo disso. Jessup a sair do bloqueio. A penetrar. E a conseguir o sexto. E a falta. De lidar. Isberto Tanzas chegar atrasado. Saiu atrasado do bloqueio. E Jessup a conseguir. A penetrar. E a conseguir o sexto. E a falta. De lidar. Isberto Tanzas chegar atrasado. Saiu atrasado do bloqueio. E Jessup a conseguir. E tem conquistado bastantes ressaltos ofensivos ao longo da partida. Mas agora a permitir aqui várias oportunidades. Mais uma vez. O Betis escolheu a pior altura possível para... Descrição das oportunidades ao adversário. De facto um quarto período bastante pobre para a equipa da casa. Parcial de 5.20 para o Zaragoza. A vantagem para o Zaragoza neste quarto período. Zaragoza que marcou 25 pontos. O único período em que teve dificuldades em marcar pontos. Foi o segundo período. Foi o único período em que ficou abaixo dos 20. E bem abaixo dos 20. Marcou 11 pontos no segundo período apenas. Mas de resto tem marcado muitos pontos. 25 pontos no primeiro período. 24 no terceiro. E agora tem 20 neste quarto. Ainda com 1 minuto e 36 para jogar. Irá com certeza passar os 20 pontos. A equipa da arbitragem estará a ver. Houve um challenge de Porfi Fizac. A bola foi dada ao Betis. Porfi Fizac diz que foi o jogador do Betis o último a tocar. E a equipa da arbitragem está então a rever as imagens de hoje. A avaliar essa situação. Trás a revisão. A arbitragem está então a rever as imagens de hoje. A avaliar essa situação. Trás a revisão. E o Betis vai continuar na zona de despromoção. O Zaragoza vai conseguir descolar este trio que está no fundo da classificação. Para já o Betis vai continuar lá. O Baxi Manreza, vamos ver. Joga amanhã. Joga amanhã frente ao Bascónia. Uma partida também difícil para o Manreza. O Obradoiro é outra equipa que está também aqui por estes lugares. É 15º, tem 2 vitórias e 5 derrotas. Continua a vencer o Unicarra. Estamos no 4º período nessa partida. 3 pontos de vantagem para o Obradoiro. Este encontro aqui aproxima-se do final. Segundos finais da partida. E a vitória já não vai fugir ao Zaragoza. 67-80. Vamos ver se será este o resultado final. Ou se ainda temos ali algum pontinho acrescentado a este resultado. Para já vai para a linha de lance livre. Santiusta para tentar acrescentar ali 1 ou 2 pontos. Salmo Púris que vai terminar esta partida como o melhor jogador, jogador mais valioso da sua equipa. Uma boa partida do grego, mas que tal como toda a sua equipa perdeu o caminho para o sexto neste 4º período. Salmo Púris termina com 14 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências, 3 roubos de bola, 24 pontos de valorização. É o melhor da sua equipa, mas não conseguiu qualquer ponto neste 4º período. Tem 0 em 2 em lançamentos de 3. Portanto, fica o reflexo da sua equipa que esteve bem. O Zaragoza continuou a produzir neste 4º período. A pequena segurada até estes 10 minutos finais.